Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, se você ainda não me conhece. Meu nome é Rafael e eu sou músico e especialista em ensinar as pessoas a tocar violão de uma forma simples e descomplicada. E nesse vídeo de hoje eu vou falar de um tema muito importante para quem está saindo do zero no violão, para quem está tocando as primeiras músicas ou para quem já toca um bom repertório ali no violão, que é eu sempre erro o meu ritmo na hora que eu vou fazer uma troca de acordes na música. Ou seja, eu estou tocando a minha música enquanto eu estou fazendo só um acorde, está tudo indo bem, mas quando eu vou passar de um acorde para o outro, eu acabo errando o meu ritmo. Ou eu estou saindo do zero, pegando a minha primeira música ali no violão, aprendi o ritmo, aprendi os acordes, mas na hora que eu vou juntar as duas coisas, eu vou passar de um acorde para o outro, eu acabo acelerando o ritmo ou travando, parando de um acorde para o outro, não consigo fazer o ritmo constantemente. Toda vez que eu vou trocar de um acorde para o outro, eu acabo perdendo o ritmo. Ou eu já até toco uma boa parte da música ou quase a música completa, estou errando só em um local da música. Acontece muito isso também, aí você não consegue completar a sua música, porque sempre que eu vou passar daquele acorde para o outro, eu acabo perdendo o meu ritmo. Então se está acontecendo isso com você, se já aconteceu isso com você, fica comigo aqui nesse vídeo, assiste ele com muita atenção até o final, porque hoje eu vou te ensinar como resolver esse problema de uma vez por todas para você não errar mais o seu ritmo nas trocas de acorde. Mas antes, eu quero te fazer um convite aqui super especial, que é para você entrar no meu canal de Telegram, o link vai ficar aqui abaixo desse vídeo. O que é o Telegram, né? Se você ainda não conhece o Telegram, é um aplicativo gratuito, ele é tipo o WhatsApp, na minha opinião ele é até um pouquinho melhor, porque ele tem mais recursos, bem simples de baixar, de instalar aí no seu celular. E no meu canal de Telegram eu compartilho áudios exclusivos em tempo real, igual uma mensagem de WhatsApp de voz que você recebe, ou seja, eu estou fazendo essa aula aqui, estou escrevendo essa aula, estou pensando o que eu vou fazer, tem uma dica, uma sacada legal, eu vou lá e compartilho esse áudio com vocês em tempo real. Também tem materiais de estudos exclusivos, e também as notificações de todos os vídeos e aulas ao vivo que eu faço aqui no canal, para você não ficar fora de nenhuma delas e estar sempre evoluindo cada vez mais junto comigo. Beleza? Então entra no meu canal de Telegram. Depois que você assistir esse vídeo, clica no link que está aqui abaixo e entra no meu canal de Telegram, não deixa para depois. Vamos lá, o que você vai ver na aula de hoje? 1. Por que eu sempre erro o ritmo na hora de fazer as minhas trocas de acorde? E 2. Como que eu resolvo isso de uma vez por todas, para eu conseguir tocar as minhas músicas do início até o final, sem errar, sem perder o meu ritmo toda vez que eu vou passar de um acorde para o outro? É chato isso, né? E acontece muito. Então independente aí do seu estilo musical preferido, se você gosta de sertanejo, rock, samba, reggae, se você toca na sua igreja, hino, louvores, funciona para qualquer estilo musical. Então vamos lá, toda música, para você tocar ela corretamente, certinho, do início até o final sem errar, ela tem 5 passos. Talvez você saiba disso, talvez ainda não. Se você me acompanha aqui nas aulas que eu faço, que eu ensino a tocar músicas, provavelmente você já viu ensinando as músicas utilizando 5 passos, né? Que é o método que eu utilizo para ensinar qualquer música de qualquer estilo musical. E quais são esses 5 passos? Ritmo da música, acordes da música, trocas de acorde da música, ritmo e trocas de acorde ao mesmo tempo, tico e teco juntar as duas coisas e depois tocar a música completa. Então toda música tem, independente do estilo musical você tem lá. Ritmo da música, tem que ter. Os acordes da música, toda música tem. Trocas de acorde. O que é uma troca de acorde? Troca de acorde é quando eu tô... Toda música que tem 2 ou mais acordes, eu tenho que sair de 1 e chegar no outro acorde. Correto? Então tem que sair de 1 acorde e chegar no outro acorde. Isso são as trocas de acorde de uma música. Quarto, juntar o ritmo da música com a troca do acorde. E cinco, treinar, né? Tocar a música completa. Beleza? Então todas as músicas vão ter esses 5 passos. Tradicionalmente você não escuta falar muito disso. Então geralmente quando você vai pegar uma música nova ou uma letra e cifra, tem lá o ritmo da música, os acordes da música e depois você se vira para tocar a música completa. Por que eu digo tradicionalmente? Porque os métodos tradicionais foram feitos de músico para músico. Não tem nada de errado com isso. Porém, fica faltando ali algumas etapas que são importantíssimas e que geram esse problema de errar o ritmo na hora da troca de acordes. E eu vou te falar exatamente quais são essas etapas, te falar como você deve treinar. Inclusive se você estiver com o violão, pega ele pra você treinar junto comigo que daqui a pouco a gente vai botar a mão na massa e treinar pra você nunca mais ter esse problema de ritmo nas trocas de acorde. Então, todas as músicas têm esses cinco passos e eu estou te falando isso porque esses três primeiros passos, esses três primeiros carinhas, se você não estiver fluente neles, 99,9% de chance de você ter um problema de ritmo na hora que você for passar de um acorde pro outro. Por quê? Se você não está fluente no seu ritmo ainda, ou seja, se você não está tocando o seu ritmo no seu fim, é só o ritmo da música. O que é estar fluente no ritmo da música? Uma música tem de dois a quatro minutos. Se você não estiver tocando o seu ritmo, no mínimo por esse período, de dois a quatro minutos, sem acelerar, sem atrasar, sem inverter movimentos, sem parar o seu ritmo, você ainda não está fluente no ritmo. E aí quando você juntar os acordes, o que vai acontecer? Você vai acabar perdendo o ritmo nas trocas de acorde. Ou você não está fluente nos acordes da música. Tem que estar fluente nos acordes da música. Ritmo e acordes. Por quê? Os acordes da música, se eu não estiver fluente nem, ou seja, se eu estiver pensando ainda como fazer o acorde, montar e desmontar, eu vou ter que ter toda a tensão aqui na hora que eu for trocar de um para o outro. Vou lá, tá, montei. Aí eu vou perder o meu ritmo. Se eu estiver pensando aqui, eu não vou conseguir pensar na mão direita, ou seja, ou na mão esquerda se você for canhoto. Mas enfim, na mão do ritmo. Então eu vou acabar perdendo o ritmo. Então o ritmo tem que estar fluente, acordes devem estar fluentes, e de repente você não treinou as trocas de acorde ou não sabia como treinar. Como eu falei, não é tão tradicional alguém te ensinar como treinar uma troca de acordes ou treinar uma troca de acordes junto com o ritmo para depois você tocar a música com mais facilidade. Então de repente você não treinou as trocas de acorde ou não sabe como treinar. E se você não fez isso, muito provavelmente você vai ter problema em uma das trocas de acorde, vai acabar perdendo o seu ritmo ou até em todas elas da sua música. E por isso que você fica lá batalhando e tentando insistir, mas acaba perdendo o ritmo nas trocas de acorde. Beleza? Então essas três primeiras etapas de uma música são muito importantes esses três primeiros passos para que você consiga tocar a música do início até o final sem perder o seu ritmo toda vez que você for passar ali de um acorde para o outro. Sabendo disso, agora você já entendeu que toda música tem esses cinco passos e a importância de cada uma dessas etapas, eu vou te falar como que você resolve esse problema de uma vez por todas na prática, de fato. Então, ó, tem duas coisas. Primeiro, tem que estar fluente no ritmo e nos acordes da música. Então você tem que fazer um check list dessas duas coisas. Ver certinho cada detalhe do ritmo e dos seus acordes. Se está exatamente fluente. Como eu falei, fluente é o seu ritmo pelo menos no período da música ali, dois minutos a três minutos, fazendo só o ritmo. Eu não estou fazendo acorde não. Então se o meu ritmo é um pop rock, é a minha música. Eu tenho que estar fazendo ele fluente por isso até o final. Ah, minha música é uma guaran, né? E tem que estar fazendo na mesma velocidade, no mesmo tempo, nos mesmos movimentos, sem errar. Porque senão, quando eu colocar os acordes, eu vou acabar perdendo o ritmo. Dois, o check list total ali dos seus acordes, tá? O que que ia estar fluente nos acordes? Tem que estar montando e desmontando os seus acordes. Com uma boa facilidade, com uma boa sonoridade. Se você estiver montando dedo por dedo, olhando no diagrama de acordes, que é o desenho do braço do violão, o que que vai acontecer? Se quando você pensar, dedo um, corda tal, casa tal, o ritmo já se foi. Você vai acabar perdendo, você não vai conseguir acertar o ritmo na hora dos seus acordes ou na troca de acordes. Então, se você não sabe como treinar um ritmo, ou ainda não sabe como treinar uns acordes para decorar, fica tranquilo. Eu não vou ensinar nessa aula aqui de hoje. A nossa aula é sobre estou errando o ritmo na hora de fazer as trocas de acordes. Portanto, eu estou julgando aqui que você já sabe o ritmo da sua música e os acordes. Você ainda não sabe essas duas partes, não está fluente, de repente você sabe mas ainda não está fluente. Dá uma olhada aqui no meu canal, tem várias aulas onde eu ensino a tocar músicas, séries onde eu ensino a tocar músicas de estilos musicais diferentes e todas elas, como eu falei, eu ensino as músicas passo a passo, com esses cinco passos. Então, dá uma olhada porque lá eu sempre vou falar como treinar o ritmo, como treinar os acordes da forma correta para você reproduzir e deixar certinho antes de você treinar o que eu vou te mostrar agora. Beleza? Então, pré-requisito, ritmo da música e acordes da música tem que estar 100%. Conferiu? Está legal? Aí é o seguinte, você vai treinar o quê? Troca de acorde da maneira correta. Você tem que treinar as trocas de acorde e pode parecer uma grande bobeira que eu vou te falar aqui ou até algo muito simples, tá bom? Mas é o seguinte, troca de acorde é algo muito importante para você tocar a música. De repente você conhece o ritmo, conhece os acordes mas você não treinou essas etapas e na hora que você for tocar a música é como se você não tivesse feito uma jogada ensaiada. Pensa comigo, se você treina a sua música tem lá uma troca de acordes. Sol maior e Lá menor. Minha música tem esses dois acordes sol maior e Lá menor. Se eu não treinei essa troca de acordes eu vou fazer o ritmo que eu sei e vou fazer o acorde. Mas na hora que eu for passar de um outro a tendência é que aconteça isso. No mínimo eu vou ter que parar o ritmo para trocar de um acorde para o outro. Ou o acorde vai sair meio atrasado ou o seu ritmo vai acabar se perdendo. Então troca de acorde é algo muito importante para se treinar. É como se fosse uma jogada ensaiada. E essa jogada ensaiada quando você repete ela várias vezes quando a gente treina ela da forma correta o que acontece é que na hora que eu vou tocar a música eu já treinei ali a minha memória muscular. Ou seja, minha memória mesmo. Ou seja, meus dedos acostumaram a fazer aquele caminho. Se você vai todo dia para o trabalho pega o mesmo ônibus e vai para o trabalho ou de carro ou ali comprar o tomzinho de todas as manhãs. Um caminho que você faz muito. Pensa junto comigo. Um caminho que você faz todos os dias. No começo a gente vai prestando atenção em tudo. Mas depois ali de alguns dias de algumas vezes que a gente fez esse caminho ou até de semanas de meses conforme eu vou repetindo várias vezes esse caminho o que acontece é que às vezes eu saio de casa quando eu chego no local que eu queria eu já fui meio que no piloto automático. Eu nem prestei muita atenção. Eu consigo estar falando no celular eu consigo estar conversando com as pessoas vendo os detalhes os passarinhos passando enfim eu consigo fazer essa trajetória com muito mais facilidade sem ficar muito preocupado sem ficar muito preso. E quando eu treino as trocas de acorde é como se eu estivesse fazendo esse caminho e trabalhando essa memória muscular todos os dias todas as horas. e aí quando eu for tocar a música o que acontece é que eu vou fazer esse mesmo caminho com muito mais facilidade e não vou perder o meu ritmo na troca de acordes. Inclusive se você treina bem as trocas de acordes você vai até poder olhar para o seu ritmo e a mão vai até meio que sozinha aqui na hora de trocar as trocas do seu acorde. Beleza? Então não é uma bobeira é isso que faz a grande maioria das pessoas errarem o ritmo na hora que está fazendo as trocas de acordes e não conseguir tocar as músicas do início até o final. Então você vai treinar de duas maneiras e podem ter duas situações. De repente você está saindo do zero na sua música e tem que treinar todas as trocas de acordes dela ou de repente você já está tocando a música quase completa mas tem uma troca uma danada de uma troca de acordes que você não consegue sair dela e chegar na outra. Vamos lá. Você vai treinar de duas maneiras. Eu vou fazer o treino junto com vocês. Um, lembrando ritmo e acordes tem que estar bom. Aí você vai fazer o seguinte você vai pegar as trocas de acordes da sua música. Como que eu sei as trocas de acordes da minha música? Você vai pegar a cifra da sua música a letra e a cifra da sua música que você escolheu e você vai dar uma olhada nela. Quando você ver a minha música tem Sol maior e Lá menor tem essas duas trocas de acordes aqui. Então eu estou no Sol e eu vou para o Lá menor. Eu vou escrever anota ela Sol e Lá menor pega o Lá isso é só um exemplo. Beleza? Então eu anoto de um para o outro. Ah, minha música tem mais troca de acordes. Você pega depois do Lá eu vou para onde? Eu vou para o Dó então é do Lá menor para o Dó. Aí eu já tenho duas trocas de acordes. Uma do Sol para o Lá menor outra do Lá menor para o Dó. Ah, mas minha música tem mais acordes. Depois do Dó eu vou para o Ré. Então eu tenho lá Sol maior e Lá menor depois Lá menor e Dó maior depois Dó maior e Ré maior. Eu vou anotando. Então sua música pode ter duas trocas de acordes três, quatro, cinco ou mais. O importante é que você anote cada uma delas ali num papelzinho no seu notebook no celular, enfim. Anota cada troca de acordes dela porque a gente vai isolar cada uma delas e treinar separado. Beleza? Isso caso você esteja saindo com a música do zero. Se você já está tocando a música se você já está quase terminando a música mas tem uma troca de acordes pô, toda vez que eu vou fazer eu estou fazendo um Fá maior e que eu vou para o Dó eu acabo perdendo o meu ritmo. Então você anota só essa troca de acordes que você precisa. Tá? Uma de cada vez. E mais uma coisa legal treinar as trocas de acordes da maneira correta quando você treina você não treina para uma música para aquela situação porque uma troca de acordes se repete em diversas músicas diferentes centenas de músicas diferentes milhares de músicas diferentes quer um exemplo? Estou falando aqui de Sol maior e Lá menor então só o que eu consegui lembrar aqui de baixo e pronto para vocês Reparei a troca de acordes Sol maior e Lá menor É... Tá vendo? Sol maior e Lá menor Tá vendo? Sol maior e Lá menor Ou seja, ela vai ficar se repetindo Se você treinar em uma música que fica bom Você consegue levar pra diversas outras músicas Então vamos lá Anotou as trocas de acorde da sua música Seja ela uma só que você tá travando Ou todas as trocas de acorde da sua música Aí você vai treinar da seguinte maneira Eu vou treinar aqui com vocês durante um minuto Uma troca de acordes Eu vou fazer só com uma troca de acordes Se você tiver mais troca de acordes Vai fazer com todas elas Eu recomendo o que? Você treine pelo menos entre 2 e 5 minutos Cada troca de acordes Que você vai fazer dezenas Talvez até centenas de repetições dela Então vou pegar o primeiro acorde aqui Sol maior E Lá menor Lembrando que são acordes de exemplo Pode ser qualquer acorde Ou os acordes da sua música Tá? Então Sol maior E Lá menor Nós vamos dividir em duas etapas o treino Primeiro só a troca de acordes Depois a gente vai incluir o ritmo da música Então na parte de troca de acordes O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses dois acordes E passar de um pro outro Com o menor esforço possível Com a menor distância possível Cuidado pra não abrir muito a mão Senão você vai acabar errando a sua troca de acordes E isso pode gerar Depois você errar o ritmo na sua troca de acordes Então ó Faz um acorde Toca com o polegar pra baixo Abafa as cordas com o acorde preso Por que abafa as cordas? Pra não misturar o som de um com o outro Troca para o próximo acorde Com a menor distância possível Ou seja, deixando a mão o mais perto possível Aqui do braço do violão Pra você ganhar mais agilidade Então Tocou Abafa E passa Tocou Abafa E passa De um pro outro Tá vendo? De novo De novo Mais uma De novo Mais uma Não é um treino de velocidade É um treino da nossa jogada ensaiada Do caminho de todo dia Pra gente trabalhar essa memória muscular mesmo Memória doutora E a nossa mão se acostumar cada vez mais A fazer esse caminho E aí na hora que eu for tocar a música O que vai acontecer? Eu vou estar craque em fazer essa troca de acordes E aí eu vou conseguir dar mais atenção pro ritmo E não vou errar o meu ritmo na troca de acordes Então vamos lá Durante um minuto junto comigo Tem um reloginho aqui embaixo Fico acompanhando por ele Treina comigo Se você não sabe esses acordes Use os acordes da sua música Mas fazendo dessa maneira que eu tô fazendo aqui Beleza? Vamos lá Mais um pouco De novo Mais uma Mais uma De novo Mais uma vez De novo Vamos lá De novo Mais uma vez De novo De novo Mais uma De novo Mais uma Mais uma vez Só mais um pouquinho Tem um reloginho ali Tá quase Vamos lá Fazer mais uma vez Olha como a mão vai acostumando Repara aí no acorde que você tá fazendo Na sua troca de acordes Que a cada vez que você faz A tendência é que sua mão vá acostumando mais com aquele caminho Tá De novo Mais uma E foi Tá Então troca de acordes Dessa maneira que você deve treinar Ah, quanto tempo eu devo treinar? Pelo menos de 2 a 5 minutos Que é o que eu recomendo Mas Eu recomendo que você treine Aquela troca que você tem mais Menos afinidade Digamos assim Então, pô Dessa troca de acordes A minha música tá legal Agora do Lá menor pro Dó Eu fico travando Aí você treina mais vezes ela Você repete mais vezes ela Agora, uma vez que você treinou A troca de acordes A gente já avançou Em direção a não errar Mais um ritmo nas trocas de acordes Mas ainda a gente não resolveu esse problema Por quê? Porque falta incluir o ritmo Né? Então lembra lá Um dos fatores que faz a gente Errar o ritmo É não saber O ritmo da música Não saber os acordes Ou não saber As trocas de acordes Não ter treinado Agora você já sabe Que tem que treinar o ritmo Tem que decorar os acordes E agora você já sabe Como treinar as suas trocas de acordes Né? Dessa maneira Tocou Abafa Passa Devagar Com calma Caprichando A tensão total Na sua troca de acordes Uma vez que você ficou legal Que você ficou fluente Que tá exatamente assim Como eu tô fazendo aqui Nessa velocidade Independente da sua música Ou da sua troca de acordes Aí você vai seguir adiante Que é Treinar essa mesma troca de acordes Que já tá legal Com o ritmo Aí a gente consegue Dar atenção pro ritmo Só que O que que eu vou fazer Eu vou botar um padrão No meu ritmo Por que que eu vou colocar um padrão? Pra eu não ficar preocupado Será que nesse acorde Eu faço duas vezes Nesse eu faço uma Será que naquele eu faço quatro vezes Ou seja Eu vou fazer um padrão E esse padrão Vai me ajudar A acostumar a fazer ritmo E troca de acorde Constantemente Sem perder o meu ritmo Tá bom? Por quê? Porque ele vai dar tempo De eu estar antecipando O próximo acorde Olha que legal Você vai estar fazendo um acorde E já pensando no próximo acorde Enquanto isso O seu ritmo tá ali Fluindo Que é uma beleza Ou seja Eu vou fazer o ritmo Constantemente Devagar Durante duas vezes Pra cada um dos acordes Da minha troca de acordes Então eu tenho Sol maior e Lá menor Como exemplo aqui Tá? Então no Sol maior Eu vou fazer duas vezes o ritmo E no Lá menor Eu vou fazer duas vezes o ritmo Sempre duas vezes Assim fica fácil De lembrar Enquanto eu estou fazendo um acorde Eu já estou pensando Pra onde eu vou No próximo acorde Então ó Vamos supor Que o meu ritmo Seja o ritmo Pop rock Que é esse ritmo aqui É muito utilizado Por diversos estilos Então eu vou pegar esse ritmo Que é bem comum Então ele tem Um Dois Três Quatro Cinco E o ritmo já está bom Eu já sei que eu estou fluente nele Já fiz o meu checklist Então eu vou pegar esse ritmo E vou colocar duas vezes No Sol maior Duas vezes no Lá menor Então Sol maior duas vezes Dois Três Quatro Cinco De novo Dois Três Quatro Cinco E aí eu vou passar De um acorde para o outro Ponto importante Presta muita atenção Tem que treinar devagar no início Não precisa treinar na velocidade Ah minha música é rápida Não precisa treinar rápido Começa devagar Porque devagar você vai ter atenção Aos detalhes E vai evitar errar o ritmo Dois Treinar devagar vai te fazer Chegar a uma outra situação Que é não parar o ritmo Na troca de acordes Então errar o ritmo Quando você vai fazer uma troca de acordes É errar movimento É errar velocidade E é também você ter que ficar parando Para trocar de um acorde para o outro Senão sua música vai dar errado Você não vai conseguir Você não está mantendo o seu ritmo Você está errando o seu ritmo Você está quebrando o seu ritmo Durante a música Então treina devagar E constante Em uma velocidade Qual é a velocidade ideal? A velocidade que você conseguir fazer o ritmo E passar de um acorde para o outro Sem parar Mesmo que nessa troca de acordes Às vezes Mesmo que você já domina o acorde E o ritmo É comum o som do acorde Não sair tão cheio Sair mais cheado Abafadinho Na troca de acordes Está tudo bem Porque agora o nosso treinamento É para juntar tic-tac Mão direita e mão esquerda Seja você desce ou canhoto Então duas vezes para cada Vamos lá comigo Durante um minuto também Eu vou fazer esse treinamento Três Quatro Devagar Passa Sem parar Sempre sem parar Passou 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 Olha que legal É como se eu estivesse tocando uma música Sem parar Repetindo Repetindo Sem acelerar Sem acelerar o ritmo Sem acelerar o ritmo Bem devagar Pode treinar mais devagar que isso? Pode Pode treinar na sua velocidade Pode treinar bem devagar Tá bom? Um minutinho Agora Treine isso Pelo menos Pelo menos De dois a cinco minutos por dia Se você puder treinar mais Treina mais E qual troca de acordes que eu devo treinar mais? A troca que você tiver menos afinidade Ou aquela que você estiver travando muito durante a sua música Ou se você estiver saindo do zero na sua música Faça isso com todas as trocas de acordes Tanto sem o ritmo Quanto com o ritmo Algumas situações que podem acontecer Rafa, mas a minha música é muito rápida E eu treinei muito devagar Depois não vai dar ruim na hora da música? Não vai dar certo? Vai dar a diferença da velocidade? Conforme você conseguir fazer a sua troca de acordes devagar Que você tiver fluente Você, pô, agora eu estou fazendo aqui Estou um minuto fazendo certinho a troca de acordes E o ritmo não estou errando Aí você vai aumentando a velocidade do ritmo Em direção à velocidade que você quer gradualmente Então testa um pouquinho mais rápido Ficou legal Testa um pouquinho mais rápido Ficou legal Testa um pouquinho mais rápido Ficou legal até a velocidade Ah, minha música tem essa velocidade aqui Outra situação Rafa, eu não posso fazer só uma vez para cada O ritmo em cada acorde Se você fizer uma vez para cada um Vai ficar muito rápido A hora de pensar De um acorde para o outro A nossa ideia não é a velocidade E sim como que eu treino da forma correta Então treina duas vezes O ritmo para cada um Para que você consiga Fazer a troca de acordes O máximo de vezes Corretamente, tá? Porque o máximo de vezes Porque pode ser Que você esteja fazendo E que você acabe errando Em uma troca de acordes E aí o que eu faço? Eu continuo? Não Você tem que parar É bom você parar Tá bom? Então eu estou fazendo aqui Ritme e acordes Troca de acordes Errei o ritmo O que eu faço? Eu paro Para mandar a informação aqui Opa, errei Não é essa a maneira correta E faço de novo Ah, não continua não E se você continua Você vai estar É como se você fosse Na padaria ali Buscar o seu pãozinho Por um caminho diferente Se você ficar fazendo esse caminho diferente Você vai acostumar Todos os dias A fazer aquele caminho Que é mais longo Ou que é mais difícil Então para Fala Este é o caminho errado Vou fazer o caminho correto Beleza? Bom Duas vezes Devagar E aí troca de acorde Beleza? Se você seguir isso Desta maneira que eu te falei Treinando ali Pelo menos de 2 a 5 minutos por dia Tanto as trocas de acorde Quanto as trocas de acorde Com ritmo Você vai ficar 10 Fluente Na sua música preferida E não vai mais errar O seu ritmo Na hora das trocas Do acorde Beleza? Show de bola Então agora você já sabe Que toda música tem 5 passos Para você aprender a tocar ela Que você tem que estar fluente No ritmo Nos acordes E tem que treinar o ritmo E as trocas de acorde Como eu ensinei nessa aula Para você não errar mais o seu ritmo Em todas as trocas de acorde E poder curtir as suas músicas preferidas Aí no violão Ó Se eu te ajudei de alguma maneira Nessa aula Nesse vídeo Se você curtiu esse vídeo Se você saiu daqui 1% melhor Faz o seguinte Primeiro Se inscreve aqui no meu canal Procura o botão aí De se inscrever Ativa o sininho Para você receber as notificações Para você estar sempre junto comigo Nos próximos vídeos Segundo Compartilha com a galera Que você sabe Que quer aprender a tocar violão Com seus amigos Com a sua família Com o pessoal da sua igreja Que curte violão Que curte música Para você também Ajudar o máximo de pessoas Junto comigo E terceiro Se você quiser deixar Uma sugestão aqui De uma próxima aula De um próximo vídeo De um tema que você queira Aprender De uma dificuldade que você tenha Deixa aqui nos comentários Desse vídeo aqui abaixo Beleza? Tamo junto mais uma vez Foi muito legal Estar junto com vocês aqui E a gente se vê No próximo vídeo E a gente se vê